Agora está gravando É porque Eu coloquei o capacete na cabeça Não conferi a gravação E não sabia se está gravando Então não tinha certeza Não posso entrar entre esses dois carros Porque não vai me caber ali Cabe, cabe sim Cabe, agora tem que caber Vai ficar verde ou não? Está vermelho ainda No verde nós vamos No verde nós vamos, Greg Agora sim, eu vou ter que falar Tudo que eu tinha dito antigamente Anteriormente, hein Porque, mas está vermelho ainda Vamos esperar Vamos esperar e no verde nós vamos Ficou o vermelho do outro lado No verde nós vamos Agora nós vamos A menina com o cachorro empititico ali Então é o seguinte Eu cobri o microfone aqui Com várias espumas Vamos ver se ele vai captar Mais a minha voz Sabe o que eu não entendo? Não vamos para a vinheta não Vai, vamos direto Onde o microfone está? Ai Ele pega mais o escapamento da moto Está lá atrás Está certo? A minha voz está aqui em cima do microfone Não pega Não pega tudo E eu não entendo por que Que isso acontece Mas enfim E a moto ela não está Se eu parar de acelerar Ela morre E para pegar é um desespero só Então é o seguinte Nós temos que ficar acelerando Olha lá Morreu Vamos ver se ela vai pegar Se não pegar eu vou ter que Pegou Pelo menos pegou Aí deixa no neutro Fica acelerando Para não ter trabalho Eu acho Eu acho Eu acho Que é o carburador Mas Vamos levar lá nos caras da Box 3 Super Nós vai A molecadinha simpática Ali no carro do lado Já viraram para o outro lado Eu não sei por que Que esse retrovisor nunca fica Eu não mexo nele E ele nunca fica Na posição que eu quero Esse daqui é mais amigo Esse daqui tem que eu sei Que é um lugar Mas esse daqui é do mal Mas beleza A carqueira está aqui no bolso Estamos chegando em casa Como eu disse Eu não sei se está gravando certinho Mas Eu coloquei o microfone Numa posição Entre duas espumas E é um trabalho legal Eu não sei por que Ele pega o escapamento Que está lá longe Lá atrás Vem E a minha voz Que está aqui em cima Não pega Mas enfim E aí tá Você vai esperar Eu estou vendo certo Eu vou virar aqui Virei demais Vocês viram né Mas tá bom E eu não sei O que acontece O microfone O celular Ele está aqui dentro Do capacete Bem próximo A minha orelha É esse aqui Certo O outro antigo Agora estou usando o outro Já vi que não está adiantando nada Ele pega o vento Pega o escapamento Que está lá atrás Mas a minha voz Ele não pega Opa está vendendo ali Hoje não Obrigado Boas vendas Para você É o que eu sempre falo Para o pessoal Que vende alguma coisa Para mim Hoje não Obrigado Mas boas vendas Para você Então fui ali no centro Pagar umas contas Para a minha mãe Hoje é dia 24 de dezembro E aí E a lerdeza Por que essa lerdeza Se não tem ninguém Na nossa frente Nada Eu não vou ali Pro lado Hashtag escuridão O problema Do hashtag escuridão É que A hora que chega no final A curva que eu tenho que fazer Para voltar E entrar na rua Que eu vou para casa É meio complicado Meia Não é meia É meio complicado Porque eu já aprendi Aprendam também Meia É o que a gente põe no pé O resto tudo É meio Tá Se mesmo que seja Uma rua Ela é meio Complicada Ela nunca é meia Complicada Tá certo Eu aprendi isso Com o meu amigo Sidney Fernandes Que falou Meia é de pôr no pé Ah então Lembre-se sempre Meia é de colocar No pé Meia é o que a gente Vesse no pé Para depois E meio É o resto Meio complicada Meio rua Não Não pode ser meia rua Não sei Agora eu fiquei na dúvida Sidney Querido Ele não vai ver Nossos vídeos Não vai falar isso Para nós Mas enfim Vamos que igual Teve um cara ali Que se superou Tá com o cabelo azul Eu fico no Eu fico no amarelo Azul Não tem jeito Mas enfim Como que vamos Mais um quebra rola É o último Dessa nossa rua Para quem vem Da linha do trem E vamos Que vamos Querido Olha Eu quero desejar Para vocês Um feliz natal Um próximo Um próximo Um pródigo ano novo E Agradecer Que vocês veem aqui Nosso vídeo Deixa like Eu não estou entendendo Nós tem 20 visualizações E 2 likes 17 visualizações 5 likes Mas não dá Para entender Mas enfim Tá beleza E aí corintiano Vai morrer Não morra filha Não morra Que eu não tenho Que eu não tenho Que fazer você pegar Para eu poder entrar Aqui Por favor Filhota Ai Hoje de noite Tem rango Tem Tem um churrasco Na velha Eni Vamos ver se o sinal Vai coisar Bom Feliz natal No ano novo Não faz um vídeo ainda Vai agradecer A vocês aí De ver nossos vídeos De acompanhar Os vídeos do Gore O nosso amigo aí O Veronese Falou Faz dois vídeos Por dia Que não está vendo Mas filho Não dá Porque 20 visualizações No dia Não dá Para fazer outro vídeo Tem que ter mais Então Compartilha aí Com seus amigos aí Para ver se Eles assistem nossos vídeos Aí dá para fazer mais vídeos Mas Enquanto tiver Só umas 20 30 visualizações Não dá para fazer mais nada Não É certo? É nice Ok Ok Ok